E como você trabalha com esses egos? Porque são pessoas, são jovens, são pessoas que querem sucesso e rápido. Porra, tem uns que me enchem o saco, cara. E querem rápido, né? É, mas os que enchem o saco, eu saio fora. Eu não trabalho mais com gente chata. Não trabalho. Você perguntou, você trabalha só com o que você gosta? É. Eu falei, eu trabalho com todo tipo de música, mas com gente chata eu não trabalho mais. Mesmo que seja até... Se me encher, pode ser o Michael Jackson. Se me encher o saco, eu não trabalho. O Paquito te ligando todo dia. Porra, Rick. Já fica um aviso aqui, galera. Por favor, sejam legais comigo. Mesmo que se você não seja legal, finge que você é legal. Porque se me encher o saco, eu vaso. Eu não tenho, eu tô velho, cara. O que te enche o saco? É o lance de ansiedade demais? Ansiedade, insegurança. E quando o artista senta na minha frente e fala assim, meu, eu quero participar das decisões. Quais decisões? De marketing, estratégica, de tudo. Aí você fala assim, faz a sua música, cara. Já é muito trabalho você fazer uma... Vamos botar vocês pra conversar com os titãs. Um pouco, aí vocês vão entender. Sabe, sim, cara. Você fala, cara, meu... Porque não tem condição do cara saber como funciona. Não tem condição do cara tomar decisão. E nada impede do cara dar sujeito. O cara assiste um vídeo no YouTube, porque hoje tem um monte de gente, infelizmente, no YouTube, ensinando aquilo que não fez. É. Aquilo que não sabe. Eu já vi canal... Esse vídeo é famoso, Leni. Depois vocês vão lá. Como ter um milhão de views num vídeo. E o vídeo tem 30 mil. E todo mundo... Ele vai acabar tendo um milhão de... Só de zoeira. Mas esse vídeo não tem um milhão, cara. É muito engraçado. Mas tem um bilhão de comentários. Exato. Negativo. Mas é isso. É gente ensinando coisa que não conquistou, né? O cara não viveu o negócio e está dando aula. Aí o cara assiste lá um tutorial de... Um coach da vida. Um tutorial de fazer sucesso na playlist X do Deezer, Spotify, ou o que quer que seja. Aí o cara vem conversar comigo. Eu vi... Assiste o documentário da Anitta lá e fala assim, ó, eu vi que ela faz assim, 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 e você vai ficar... Puta. É um caminho muito pessoal, específico. Para cada sucesso que você teve, ou cada banda, mesmo que não nasceu lá na Amidas, é um caminho... Não dá para repetir, né? Exatamente igual. Não, mas existem regras de mercado, existem funcionamentos. Existem padrões que se repetem. Sim, mas um percentual ali, vamos dizer, 50%. 50% às vezes é caminho novo. É tudo novo. E às vezes é uma coisa aleatória, né? É, tem uma música estourada aí do jovem Dionísio. Tá. Que eu acho a música divertidíssima. Eu acho que essa música me lembrou uma outra, que era o Papo de Jacaré. Lembra? Lembra. Lembra do Papo de Jacaré, que foi um estouro assim e tal. Eu vejo essa música e falo assim, cara, a música tem um negócio que a gente não sabe explicar, que é legal e é musical, é uma banda. Eu tenho vários pontos positivos para essa música e muitos pela banda, que vejo que são os garotos que estão construindo uma coisa legal. Aí você fala assim, o que que eles fizeram? Aí os caras falam assim, ah, eles fizeram, por exemplo, eu não sei se isso é, mas por exemplo, fizeram um vídeo com fulano de tal. Aí todo mundo vai bater lá pra mim e vai falar, o Rick, olha, os caras fizeram um vídeo com fulano de tal. Vamos fazer também? Aí eu falo, não, não vamos. Porque se eles já fizeram e já gastaram essa ficha, não vai dar certo de novo mesmo. A onda já quebrou, né? Eu tenho que fazer outra coisa. Então assim, como tinha lá a banda mais bonita da cidade, que fez aquele videozinho lá de traveling, que não tinha edição, e a música era muito boa, conectou, bum, estourou. Foi no começo do YouTube, né? Viralizou. Mas existe uma série de coisas, cara. Eu penso a carreira do cara, eu penso a próxima música, o repertório, a hora que ele tem que fazer sucesso, a hora que não é bom ele fazer sucesso. Ah, é, tem isso. Porque o cara não pode ser um one hit wonder. Não é legal ser um one hit wonder. É horrível pra cabeça das pessoas. Putz, deve pirar muito. É, mas eu penso nisso, mas o cara não sabe que eu tô pensando nisso. Aí eu falo assim, mas o que você quer? Que eu sento com você aqui, fico três dias conversando, dizendo tudo o que eu penso? Tipo, Los Hermanos, se só fizesse Ana Júlia e nunca mais fizesse sucesso. Eu produzi essa música, por sinal. É? E como que foi? Ah, foi legal pra caramba. Foi ótimo. Eles estavam começando, eles ainda eram humildes. Humildes. Depois ficaram meio metidinhos. É. É. Diga o Regis Tadeu, que ele falou. Exato. Eu lembrei dele, né? O que ele falou? Ele assistiu um show do Los Hermanos, é tipo o quê? Ele deu um exemplo. Mas o Regis é engraçado. Ele é engraçado demais, cara. Ele fala mal de todo mundo, mano. Porra, ele fala mal de mim, fala mal de você. Fala mal de você também? Não sei se fala, mas alguma vez ele deve ter falado, mas eu gosto dele. Eu conheci ele da Virgin, cara. É? Eu gosto do Regis, cara. Achei o puta cara legal, puta cara inteligente. Só quando eu falei de colocar... Não sei se ele criou um personagem, sei que foi. Não sei se ele ficou de saco cheio e não começou a mandar essas, né? Mas eu achei legal. Só quando eu perguntei dos cinco produtores, aí ele não colocou o Rick, falei o Rick. Ele falou, não, o Rick não, mas não falou nada. Ele não falou nada. Não, mas eu tenho maior respeito por ele também. Gente fina demais. E aí